R-233, Rádio Interativa FM, 100.7 MHz, Avenida Jatay, Cito Portal do Sol, para Jatay, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais uma empresa de comunicação do Grupo Carvalho de Comunicações Limitada. Começa a partir de agora, o programa Raiz Sertaneja, tocando o melhor do sertanejo raiz, apresentação, Ailone Alves. Ailone Alves Vem comigo que eu estou contigo, nas ondas do rádio, sou seu amigo, em Jatay, Goiás, no sudoeste goiano, são 6 horas em ponto, hoje fazendo muito frio, o nosso termômetro está marcando 6 graus, aqui na Cidade Abelha, Então, hoje, domingo 11 de agosto do ano de 2024, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Raiz Sertaneja, ao vivo, até as 8 horas da manhã, tocando o verdadeiro sertanejo raiz, aqui na rádio, que pega longe. A maior audiência do sudoeste goiano, é por isso que eu digo, está na interativa? Bom dia! 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 forte para poder trabalhar e tentar levar um pouco de entretenimento para você meu amigo minha amiga que nos acompanha aqui através das ondas da interativa fm 100.7 tá todo mundo ligado aqui na 100.7 você que já tá aí você da região aqui região da onça é douradinho ponte de pedra ponte de areia você nos ouvindo nas fazendas nos sítios nas chacras muito obrigado aí pela sua preferência e é claro você nos ouvindo pela internet que é super poderosa aí através das plataformas digitais da interativa obrigado aí pela sua preferência e a partir de agora você pode participar através do whatsapp da interativa e pedir a sua música nosso whatsapp é o 649 99 10 10 0 7 tiriri tiriri não pegou agora vou repetir nosso whatsapp é o 649 que é o 649 99 10 10 0 7 participe peça sua música que o elone alves toca vamos abrir o raiz sertaneja a gente sempre abre com duas músicas do programa a primeira é vide vida marvada com rolando boldrin e depois igrejinha da serra com praião e prainha daqui a pouco o elone alves volta por aqui e aí e aí Obrigado.